Como compartilhar internet pelo Bluetooth E aí galera do canal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer para conectar a internet do seu celular via Bluetooth para outro Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já deixa o seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e compartilha Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal Então é isso aí, bora para o vídeo Primeira coisa que você vai fazer pessoal, é ativar o seu Bluetooth e vai parear o seu celular com o outro Depois que o outro dispositivo já estiver conectado aí no seu Bluetooth, você já consegue também compartilhar a internet do celular Então depois de você fazer isso, você vai acessar aqui as configurações, vai tocar aqui em conexões Wi-Fi, Bluetooth, modo offline, uso de dados Lembrando que eu estou fazendo aqui no celular Samsung, tá bom pessoal? Mas praticamente aí o passo a passo é o mesmo, vai ser através das configurações Chegando aqui pessoal, você vai descer a tela Você vai tocar nessa opção Roteador Wi-Fi e ancoragem E aqui pessoal, o roteador Wi-Fi vai estar desativado Se você ativar essa opção roteador Wi-Fi, ele vai ativar, você toca aqui nessa opção roteador Wi-Fi E ele vai te dar o passo a passo aqui de como você fazer a conexão com senha Ative o Wi-Fi no aparelho, selecione e aí vai estar mostrando aqui o nome do seu celular Da lista de redes Wi-Fi disponíveis Conecte-se a... vai estar mostrando aqui o nome e a marca do seu celular Vai estar mostrando aqui a senha Então a pessoa vai pegar, vai acessar o Wi-Fi E aí vai se conectar na rede aqui Que vai estar com o nome do seu smartphone E aí você vai passar a senha pra ela Ela vai colocar a senha e pronto Você vai conseguir compartilhar a sua internet no outro celular Aqui também mostra um passo a passo de conexão com o código QR Então você toca aqui nesse ícone aqui em cima No seu canto superior direito do código QR E ele vai falar Leia este código QR para conectar-se de outro aparelho sem inserir a senha Vai estar mostrando aqui também a senha Porém só de você aqui emparengar Você colocar aqui o celular aqui em cima E pronto, ele já vai estar aí logado na sua rede Beleza, e agora? Como compartilhar a internet via Bluetooth? Você vai tocar aqui nessa opção ancoragem Bluetooth E você ativa E aí pessoal, basta você selecionar aqui o aparelho Ele está mostrando aqui o meu Moto G E também está mostrando aqui o meu iPhone Então eu toco aqui em cima do Moto G E pronto, já está conectado na minha rede E eu consigo usar a minha internet no outro celular pelo Bluetooth Se esse vídeo te ajudou, peço que você deixe seu gostei Se inscreva no canal e compartilha Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos Relacionados a como compartilhar internet pelo Bluetooth Inclusive como ligar o Bluetooth no notebook Você pode estar assistindo Vou ficando por aqui Espero que eu tenha te ajudado Valeu, falou